A explosão na engomadeira, pra bater no paredão Elas se excitam, jogam a rabeta no chão Com a garrafa de tequila, elas pedem mais Sensualizando, vem, vem chonando o pai Vem chonando o pai, 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 vem, vem Vem chonando o pai, vem chonando o pai Vem chonando o pai, vem, vem Viola de gangster Tá gravando? Pagode é massa, é o filho do biruta Adelso Pagodão, Lucas Pagodão, galera do medo A explosão na engomadeira, pra bater no paredão Ela se excitam, jogam a rabeta no chão Com a garrafa de tequila, elas pedem mais Sensualizando, vem, vem chonando o pai Vem chonando o pai, vem chonando o pai Vem chonando o pai, vem, vem Yeah Vem chonando o pai, vem Vem chonando o pai, vem fionando o pai, vem Chonando o pai, vem Paredão, elas se excitam Joga a rabeta no chão Com a garrafa de tequila Sensualizando Vem, vem, show na Nubai Vem, vem, show na Nubai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Chora do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do pai Vem, 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 vem Viola de gangster 93, 25, 66, 66 A Game J Produções, respeita O novo filho do peru É agora, é agora Vem, 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 vem Vem, show na Nubai Vem, show na Nubai Chora do pai Chora do pai Chora do pai No pai No pai Vem, show na Nubai Vem, show na Nubai Deus viu o clima em terra Vem, show na Nubai Vem, show na Nubai Uhul!